Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora de correr a muralha Up and Down Médito no próximo dia 20 de agosto, né? Essa que vai ser a minha quinta edição Então, vamos falar pra vocês, de repente muitas pessoas vão estrear na prova esse ano Estão cheios de dúvidas Esse vídeo é exclusivamente pra você Então é um vídeo um pouco mais longo Porque ele tem muita informação pra você poder correr muito bem essa prova esse ano, certo? Então, ó, eu te peço aquela moral, né? Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo um vídeo como esse Que é importantíssimo pra ajudar vocês a correr bem a prova Pra dar um trabalho pra fazer Então, dá essa moral pra gente Compartilhe com todo mundo que vai correr a prova Que assim todo mundo também fica sabendo das informações, dicas dos percursos e tudo mais, certo? Vamos lá então, começar pelo pré-prova Começando pela arena Bem, pra você que tá chegando agora na muralha A arena da prova sempre é montada na cidade de chegada Ou seja, esse ano a arena será montada em Penedo Então, nela vai acontecer entrega de kit Palestras, bate-papo Tudo vai ser ali em Penedo Mais precisamente na rua Olaria Sem Número Que é num campo de futebol ali já Tradicionalíssimo E pra ficar mais fácil O ponto de referência O hotel Moradas de Penedo É bem pertinho, tá? Você olhando ali o GoMaps Consegue chegar bem fácil Fica no campo de futebol Bem ali na região central de Penedo, tá? Na arena então vai ser a chegada Vai ser retirada do guarda-volumes Vai ser as palestras Inclusive, fala com a sua família Onde vai ser tudo ali, certo? Inclusive, entrega de kit A entrega de kit é na sexta e no sábado Nos dias 18 e 19 Das 10 da manhã Às 18 horas Documentos pra retirada do kit Pelo próprio atleta Documento original com foto Comprovante de inscrição E importantíssimo Obrigatório Um litro de leite em caixinha Atenção Se você for de carro E puder já levar de casa É muito melhor Por quê? Seremos mais de mil atletas Tendo que levar um litro de leite Então, todo mundo vai procurar Os mercadinhos da região Os mercados E somos mais de mil pessoas Então, pode ser que acabe O estoque de leite da cidade E você fique sem kit Então, obrigatório entregar Pra poder retirar o kit Doar um litro de leite Que vai ser depois Destinado pra Pessoal da região E a retirada do kit por terceiros Não existe A muralha Up and Down Marathon Não entrega kit pra terceiros Apenas para o atleta Conforme regulamento Não tem conversa Apenas pro atleta Como chegar pra largada? Bem, quando você fez a sua inscrição Você colocou lá qual transporte Que você queria A melhor opção Sem dúvida alguma É o transporte oficial da prova Que vai nos levar De Penedo Direto pra largada da prova Lá em Visconde de Mauá Então, muita atenção Porque o transporte Tem hora e regras Certo? O transporte Vai sair A partir das 4 horas da manhã Vai enchendo os ônibus E vai saindo Não chegue depois desse horário Ponto de referência O mesmo da arena Rua Olaria Próximo ao hotel Moradas de Penedo Inclusive Obrigatório o atleta Estar usando A camisa da prova O número de peito E o chip Pra você ser identificado Que se não tiver Usando a camisa da prova O número de peito E o chip Não entra no ônibus E é desclassificado Tá no regulamento Acesse o site Estude o regulamento Que é muito importante Ah Silvio Tô em Visconde Pra mim é mais fácil Eu fiquei com a família aqui Beleza Vai pra largada de carro Mas Aí é por conta do atleta Não é por conta da prova Certo? Vai ter guarda volumes? Sim O guarda volumes é móvel Mas atenção Não deixe pra colocar Os pertences na última hora Seremos mais de mil atletas E todo mundo vai querer Fazer a mesma coisa No mesmo tempo Chegou lá na largada Se organiza Já procura o guarda volumes Esse guarda volumes é móvel Não coloque Pertences que quebrem E tudo mais Só o necessário Porque transporte vai ser levado Guarda volumes Até a nossa chegada Largada A largada vai acontecer Em Campo Alegre Campo Alegre É um bairro de Visconde Um pouco à frente Da vila de Visconde de Mauá Então é perto De um campo de futebol Que tem ali na rodovia Cravado Às 6 horas da manhã A largada É um show à parte Toca o hino nacional O galo canta Toca a música A corneta E a gente sai Não atrasa 6 horas Todo mundo tá passando Tempo limite da prova Muita atenção aqui Tempo limite da prova É de 5 horas 59 minutos 59 segundos Não tem choro Passou com 6 horas Fica sem a medalha Já aconteceu Tá Não tem jeito A largada é às 6 horas da manhã E tem que chegar Até às 11 da manhã 59 minutos E 59 segundos Se não Não ganha medalha Como que eu faço Então a conta Qual que é o pace médio Pra poder ficar dentro Dos pontos de corte Que são vários São 2 pontos de corte Na prova Fora a chegada Pace médio Pra ficar dentro É 8 minutos 32 segundos Por quilômetro Correu dentro Desse tempo De média Você consegue Passar Com tranquilidade Nos pontos de corte E chegar dentro Do tempo limite Da prova Certo? Guarda esse número 8 minutos E 32 segundos Por quilômetro É a meta Você poder correr E chegar dentro Do tempo Vamos montar a estratégia Informação importante Hidratação da prova Inclusive Olha a quantidade De postos Que tem de água Isotônico Um monte de coisa Fruta Não precisa Correr de mochila Mochila É um peso Desnecessário Coloca na tela A quantidade De postos De datação Que tem na prova Inclusive No KM12 E no KM30 São os postos Nos pontos De corte Vocês veem Que os postos Não tem Mais ou menos Um padrão De 3 em 3 quilômetros Como normalmente É nas provas De asfalto Porque a prova Acontece Numa rodovia E ela tem Alguns pontos Ali na serra Que não tem Acostamento Não tem como Colocar uma mesa Ali com água Para a gente Tá? Então Esses são os postos De abastecimento Com água Isotônico E fruta E os pontos De corte Anota Guarda isso Na cabeça São dois pontos De corte Mais a chegada Primeiro ponto De corte KM12 Lá no alto Da serra Tem que chegar lá Até as 8 e 10 Da manhã Ou seja 2 horas e 10 De prova Atenção Todo mundo Chega no alto Da serra E vai querer Tirar foto Com a placa Olha o tempo Primeiro Passa pelo chip Para você não Ficar de fora Tá? Faz fila Para tirar foto Da placa Essa foto aí Tá vendo só? Todo mundo Quer essa foto aí Olha o seu tempo Passa pelo chip Garante que você Passou pelo ponto De corte Para você Não ser cortado De bobeira Tá? O segundo ponto De corte É no KM30 Próximo do Portal da Serrinha Passando com 4 horas e 16 De prova Ou seja 10 e 16 Da manhã E o terceiro E último ponto De corte É o pórtico De chegada 11 e 59 E 59 Da manhã Ou seja 5 horas 59 minutos E 59 segundos Como eu já disse Fazendo o pace médio De 8 minutos E 32 segundos Por quilômetro Você chega Dentro do tempo Vai dar certo Temperatura Visconde de Mauá É bem mais alto Do que Penedo Então vai fazer frio Com toda certeza Qual que é a minha Sugestão pra vocês? No vídeo de 2019 Inclusive eu mostro isso A camisa da prova É obrigatório Estar usando ela Usa por baixo Uma blusa de mão comprida Aquela segunda pele Aquela blusa de compressão Se você tá mais acostumado Com frio Usa só um manguito Que é fácil de tirar Depois É tranquilo Eu usei Luva Até o KM30 De 2019 Tava muito frio E usei o Buffy Aquela Coisa que a gente Colocava no rosto Que a gente descobriu Na pandemia Pra tampar a nariz Tampar a orelha Que tava bem frio À medida que a gente Vai descendo a serra A gente vai começando A ver mais o sol Vai esquentando um pouquinho E a temperatura melhora Mas lá pra largada Vai fazer bastante frio Porque inclusive É perto da beira De um rio É muito frio E larga às 6 da manhã Tênis Qual o melhor tênis Muita gente me perguntou Bem Na minha opinião A melhor opção É não usar tênis com placa Tá? Porque a descida São 12km de serra Sem parar É muito forte a descida Então você pode se lesionar A melhor opção São os tênis mais estruturados Tênis pra rodagem Por exemplo aí Nimbus da Asics Mizuno Sky Nike Pegasus Olímpicos Corre 3 Ou Corre 2 Essa linha Mais ou menos De tênis Tênis de rodagem Tênis pra maratona E meia maratona São tênis com a base De média pra larga São tênis mais confortáveis Mais estruturados Não são tão pesados E assim vai ajudar você A conseguir correr a prova bem Inclusive No momento da descida Que a gente vai querer Soltar o corpo Então precisa de mais Conforto Mais amortecimento É a melhor opção Pra você descer a serra De 12km Com tênis com placa Grande possibilidade De você sentir Panturrilha Sentir um monte de coisa E o tênis com placa Não é tão estável São várias curvas Várias curvas Muito fechadas A melhor opção É não correr Com tênis com placa Mas essa é a minha opinião Sinal de celular Vamos lembrar Que a prova acontece Numa rodovia Em uma serra Vários pontos de sinal Não Poucos pontos de sinal Pontos conhecidos Quando passar em Visconde de Mauá Quando passar no alto Da serra Lá perto da placa Quando descer a serra Perto da igrejinha Próximo ao ponto de corte Do KM30 E quando começar a chegar Em Penedo Ali tem mais sinal De celular Certo? É uma região de serra Então Não tem muito sinal De celular Não vá contando com isso Preciso correr Com mochila com água? Não Como eu disse anteriormente São vários postos De água Isotônico Refrigerante Fruta Não precisa correr De mochila Porque é um peso a mais Não precisa disso A estrutura da prova É excelente Não precisa correr De mochila Vai corregar um peso Para subir morro? Não precisa Café da manhã Importante Nós vamos pegar O transporte Às 4 da manhã Então nós não vamos Acordar ali Às 4 Vamos acordar Mais ou menos Às 3 Então você vai tomar Um café da manhã Às 3 Para poder correr Às 6 Você pode ficar com fome Então já pergunta No hotel Na pousada Na casa Que você vai ficar Se consegue adiantar Alguma coisinha Do café ali Para você poder Dar uma beliscada Pega o transporte Que é mais ou menos Uma hora de transporte Lá até a largada E aí quando chegar lá Na largada Eu sempre fiz isso Levava num saquinho As coisas que eu vou usar Que eu vou comer Para quando chegar lá Comer Tomar meu café direito Para poder largar bem E ao longo da prova Também Tem isotônico Água Fruta Suplemente bem Com o que você está acostumado Para não dar nenhum problema Não vai tomar Aquele café caprichado Às 3 da manhã Porque você vai ficar Com fome Na hora de largar Já prevê isso antes Inclusive quando você chegar No hotel Na pousada Já começa a perceber Isso aí Conversa com Quem manda lá Para saber se tem Tudo direitinho Penedo É uma cidade mais estruturada Tem mercado Tem tudo direitinho Mas Tem que procurar Antes Certo Inclusive Como eu falei agora Do café da manhã E tal Todo mundo vai chegar junto E todo mundo vai querer Para o guarda volume Junto Qual é a minha sugestão Pega tudo o que você precisa Fica com você Coloca na sacola O que você não vai precisar Coloca no guarda volume Logo que você chegar Por quê? Todo mundo Vai querer ir 5 minutos antes De largar para o guarda volume Qual é a minha sugestão? Capa de chuva Que aí você consegue Descartar ela De forma rápida E fácil E não fica sentindo frio Fica com tudo Que você precisa ali Usando a capa de chuva E entrega O que você não vai precisar Já para o guarda volume Já vai no banheiro Para poder adiantar O seu lado Porque todo mundo Vai querer fazer isso Ao mesmo tempo E a largada Não atrasa Altimetria Você já viu esse mapa aí? Se não viu Deveria Está no site da prova Baixa Estuda Decora esse mapa Porque Esse é o guia da prova Vocês estão percebendo Que a gente vai largar Do 42 E vai chegar no zero Ou seja Nós temos que sempre estudar O mapa Da direita Para a esquerda A gente vai descer Certo? Então ó Faz uma cola na mão do mapa Onde sobe Onde desce E lembra do número mágico 8 minutos e 32 segundos Por quilômetro É o pace médio Tempo limite da prova 5h59 Total Primeiro ponto de corte 8h10 Segundo ponto de corte 10h16 da manhã Certo? Inclusive Vou deixar no link Na descrição aqui Da minha atividade Do Strava De 2019 Para você poder Acompanhar Inclusive Abra pelo computador Que é mais fácil De você visualizar Ali a barrinha De onde sobe Onde desce E como é que eu fiz Para você poder estudar Exatamente Onde são os pontos De subida De descida Quanto sobe E quanto desce Certo? Também em 2019 Também na descrição Aqui desse vídeo Está o vídeo Da cobertura Da prova De 2019 Para você poder Assistir Estudar E ver ali Em tempo real Exatamente os pontos Onde passa Como é que passa A estratégia que eu usei Como é que foi feito Como é que estava o tempo Tudo Assista esse vídeo Com calma Encosta o celular Para você poder estudar E mandar bem Na prova depois Você sabia que as medalhas Da Maratona Da Muralha Up and Down Marathon São diferentes Por faixa de tempo? Você vai ganhar Uma dessa aqui Mas qual que vai ser a sua? Bonita, né? Dá uma olhada na tela aí As faixas de tempo Do primeiro ao décimo Medalha de ouro Seja masculino ou feminino Sub 3 horas Medalha Prata com ouro Sub 4 horas Medalha de prata Sub 5 horas Medalha de bronze E sub 6 horas Medalha de cobre E agora Percurso Primeira coisa Não Faça Tangência Pela esquerda Senão Você vai ser Desclassificado Certo? É obrigatório Correr com a camisa Da prova Com o número Da prova Com o chip Da prova Sempre a mostra Por quê? Estaremos correndo Numa rodovia É uma rodovia estadual Uma estrada parque Vai estar fechada Para nós E nós Seremos identificados Com a camisa Da prova E sempre Pela faixa Da direita Certo? Se você Se você Tangenciar Pela esquerda E for flagrado Pela prova Você vai ser Desclassificado Principalmente Quem está buscando Ali as primeiras posições Corra sempre Pela direita Do cone Para a direita Certo? O cone vai estar No meio da pista Em alguns momentos Porque a faixa Porque a faixa Da esquerda Vai estar aberta Para carro de resgate Carro de transporte E para organização Então pode causar Um acidente Além de que O percurso da prova É na faixa Da direita Combinado assim Está no regulamento Acesse o regulamento Estude Para não ser desclassificado Muito chato, né? Dado o recado Coloca na tela aí O mapinha Do percurso da prova Que é o que nos espera Já adianto para vocês A prova de descida É tão dura Quanto a de subida Pois não tem descanso O percurso Tem poucos pontos planos A prova consiste Em pontos com falso plano Subidas e descidas curtas A maior subida da prova Logo após passar Por Visconde de Mauá Ou seja A subida da serra Que dá mais ou menos 4 km de subida Sem parar E logo em seguida A maior descida da prova Mais ou menos 12 km de serra Dica Na subida Quando você cansar Não faz aquela corrida Com o passo curtinho, não Faz a corrida Com a passada longa Caminha rápido Que assim você vai conseguir Respirar Vai recuperar Vai descansar E vai conseguir evoluir Se você correr Com o passo curtinho Você vai ficar ofegante E muitas vezes Você não vai evoluir Tanto como a passada De andada larga Certo? Tem que sempre olhar no tempo Faz a estratégia Que vai fazer a diferença Na hora de descer Não solta o corpo De vez não Por quê? Vai doer Vai doer Quadríceps Vai doer lombar Vai doer Panturrilha Então muito importante A gente segurar A descida também Mantenha ali Um ritmo constante Inclusive Não faça as curvas Muito fechadas Principalmente Para a direita Para não torcer Um tornozelo Porque tem vários pontos Que é bem fechado Então nas partes Mais fechadas Corre mais para o meio Da pista Para evitar lesão Evitar transtorno Evitar problema E vai segurando aqui Vai no trotezinho Por quê? A prova não acaba No final da serra não Acabou a serra Tem mais 6 km De Tobogã Sobe e desce Sobe e desce Devagarzinho Curto Até chegar ao KM30 São 6 km Que é o segundo ponto De corte A prova inteira Não é 100% plana Certo? Então segura aí Inclusive Quando acabar a descida Faz o seguinte Dá uma alongada Dá uma aquecida de novo Porque você vai usar Outro tipo de musculatura Para fazer algumas subidas Você desceu 12K Sem parar Forçou muito o quadríceps Inclusive Ainda dá tempo De você fazer O trabalho de fortalecimento Na academia Com seu treinador Com seu professor Faça esse trabalho De fortalecimento Porque vai fazer a diferença Você vai precisar disso Na prova Senão vai doer Vai por mim Fortalecimento de quadríceps Ou seja Posterior de coxa Panturrilha Tornozelo Lombar Tudo isso é muito importante Porque a prova Vai descer Muito esse ano Mas também vai subir Algumas vezes Coloquei bastante medo No percurso, né? Calma Fica tranquilo O percurso Não é fácil Mas é Lindíssimo Então, ó Observem Várias vezes A gente vai ver Uma distância longa Assim O visual lindíssimo Principalmente Na hora de descer Vamos começar a descer Acima das nuvens Vai estar um dia lindo Com certeza No dia como estava Em 2019 Vamos avistar ao longe Mas Lembrando Avista o visual Tira foto Filma Mais ó De olho No tempo Para não ficar De fora O visual É muito bonito Mas não descuide Do tempo E aí Preparados Para correr A muralha Up and down Marathon Espero que tenha ajudado Vocês com um pouco Da minha experiência Troquei aqui Algumas conversas Com a organização Da prova Para poder passar Para vocês A melhor forma Possível As melhores dicas Muitas dúvidas Que foram tiradas Aqui nesse vídeo Espero encontrar A todos vocês Na linha de largada Da muralha Up and down Marathon 2023 Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que vai correr a prova E você? É a primeira edição? É a segunda? É a terceira? Vai tocar o sino? É back to back? É a primeira vez? Vai para a Unidade de Fidipides? Vai para a quarta edição? Ou para a quinta? Como eu? Ou a sexta? Pois é Tem Todo mundo vai correr a prova Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeo como esse Informação na veia Exclusivo da prova Para você Correr super bem Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram TikTok Tudo é Programa a quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa a quilometragem Tudo junto Está treinando para a muralha? Posta uma foto Correndo dos seus treinos aí Bota a nossa hashtag A gente dá aquele joinha Bacana Aquela incentivada Nos seus treinos Nos vemos em Penedo No próximo dia 19 No dia 20 Boos treinos E até o próximo vídeo A muralha nos espera Valeu Tchau 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 E aí